Olá, hoje no Conexão Ciência vamos conversar com o pesquisador da Embrapa, Daniel Pérez. Obrigada pela presença, Daniel. É um prazer, Juliana. No dia a dia, poucos se dão conta, mas o solo está envolvido nas principais atividades relacionadas ao ser humano. Dentro de instantes, vamos falar da importância do solo em nossas vidas. Fique conosco. Conexão Ciência está no ar. Da água que bebemos ao clima do planeta, o solo tem influência direta nas principais atividades humanas, sem falar na sua importância na produção dos alimentos e na nossa saúde. No ano declarado pela ONU como Internacional do Solo, eventos pelo mundo reforçam a necessidade de se preservar esse recurso fundamental. Daniel, 2015 foi declarado como Ano Internacional do Solo pela ONU. Qual a importância dessa data? Bom, a importância é que é a primeira vez que se discute de maneira global a importância do solo, principalmente como fonte de segurança alimentar e também na questão dos serviços ambientais. Essa discussão global, ela é, na realidade, a primeira vez em que se tenta juntar todos os países que têm algum tipo de atividade ou não na área de solos. E a definição dessa data traz o solo para o debate. Quais são os principais temas envolvidos nessa área que vão surgir agora? Bom, os principais temas dizem a respeito, principalmente, à falta de informação. Em muitas regiões do mundo, não existem dados suficientes de solos. Já em outras regiões, nós já sabemos que os solos estão passando por um processo de degradação muito adiantado. Erosão, salinidade. Então, isso tudo é um grande risco para a humanidade. E quais são os principais desafios, Daniel, que os pesquisadores brasileiros vão ter daqui para frente? O principal desafio é conhecer o solo brasileiro. Nós temos uma dimensão geográfica, vários biomas. E apesar do trabalho que começou na década de 50, mas ele se encontra desatualizado. Há muita carência ainda de dados de solos, principalmente no interior do país. Recentemente, a Embrapa disponibilizou na internet o mapa digital do carbono dos solos brasileiros, não é isso? Qual a importância desse mapa e como ele pode ser usado? Numa discussão sobre impactos climáticos, mudanças globais, nós sabemos que o carbono tem uma importância muito grande. Mas como falar de mitigação do carbono se a gente não sabe nem quanto carbono tem nos nossos solos? Então, esse foi um grande esforço com a base de dado atual, exatamente para ter um mapeamento da distribuição dos teores de carbono no solo. Ou seja, qual é o nosso estoque de carbono no Brasil atualmente. E esse tipo de dado, esse tipo de informação que você tem falado que a gente tem falta no país e no mundo? Sim, exatamente. Porque é uma coisa de você ter uma informação genérica do país. A outra é ter uma informação mais precisa em nível da propriedade, do município e do estado. Porque cada nível hierárquico tem uma importância. Quando eu falo da propriedade, então estou dizendo se ele está seguindo ou não os preceitos, por exemplo, de uma agricultura de baixo carbono. Quando eu falo em nível municipal, eu estou pensando, será que os governantes do município estão ajudando o produtor a visualizar a importância dessa questão de aumentar o estoque de carbono e diminuir a emissão? Então, são esses os níveis. Em geral, as pessoas não percebem no seu dia a dia a presença do solo, a importância dele. De que forma o solo faz parte das nossas vidas, Daniel? Bom, Juliana, eu já poderia começar com uma célebre fase que é Adão e Eva. Adão e Eva, no hebraico, significa solo e vida. Então, nós já começamos desde os primórdios da humanidade a nossa relação com o solo. Se a gente pensar historicamente até o Egito. O Egito, na antiguidade, 3.500 anos atrás, era conhecido como Kemet. Era basicamente a terra do solo preto, por causa do efeito do nilo. Então, sempre historicamente as civilizações estiveram relacionadas ao solo, pelo bom ou mau uso. Nessa questão atual hoje de crise hídrica muito severa, o manejo de solo também tem influência nessa situação que a gente vive hoje? Sim, porque é claro, existe um componente de precipitação, a gente vem acompanhando e nessa década houve uma diminuição, mas a gente deu sorte para o azar. Se a gente estivesse fazendo um bom manejo, é claro que a gente estaria auxiliando aquela água que desceu para o solo ficar mantida no solo e não se perder. E no caso, ainda existe outro problema, né? No caso do sistema cantareira, a gente viu que a mata de galeria já se perdeu, já foi retirada. Essa questão do assoreamento, dos mananciais, ela também tem a ver com o manejo do solo. Com certeza. Quando você traz o componente erosão junto a essa questão da água, você vê que boa parte dos mananciais, sejam córregos, rios, açudes, todos eles têm uma tendência de se assorear. E quando você tira a mata ciliar, a mata do entorno, você facilita esse assoreamento. Então, você diminui a quantidade de água que ele vai poder acumular. Então, é uma sucessão de problemas que foram causando, exatamente com a baixa pluviosidade, a menor quantidade de água disponível para a população. E o que pode ser feito nesses casos? Bom, a gente tem que ser mais proativo e menos reativo. Então, nós temos que seguir o que está na legislação. A gente tem que começar a proteger as nossas matas ciliares. Nós temos que começar a trabalhar de maneira mais concreta na melhoria do manejo de solo. Nós somos reconhecidos pelo sistema de plantio direto, que revolucionou a maneira de usar o solo agrícola. Mas a gente tem que, a toda hora, estar mostrando como é que ele funciona, porque as pessoas esquecem. E quando esquecem, começam a fazer coisas erradas. E aí, nós voltamos ao que acontecia na década de 60, 70. Perda de solo, perda de água, perda de nutrientes e também contaminação. Porque esse material, quando vai para a água, ele também, durante o tratamento de água, ele cria contaminantes. No caso, Daniel, no Brasil, hoje, nós temos dois extremos. Seca em alguns lugares, com falta de abastecimento de água e alagamentos, como está acontecendo agora no norte do país. Os alagamentos também têm a ver com a questão do manejo do solo. Como que tem que ser feito de forma... O que a gente pode fazer hoje, para que a gente não tenha esses problemas ainda, hoje e no futuro? O que nós precisamos é exatamente isso. Um grande planejamento em nível municipal, estadual e federal. Todos trabalhando junto e cooperando. Nós precisamos de dados de solos. Precisamos de dados da distribuição desses solos, desses tipos de solos. Para que nós possamos, então, montar estratégias. Essas estratégias não podem ser montadas com achismos. Têm que ser baseadas e lastreadas em algo real, tecnicamente confiável. E no caso das áreas rurais, a gente tem o zoneamento agrícola, que ela mostra a aptidão das terras para uma determinada cultura. Essa técnica também pode ser aplicada nas áreas urbanas para facilitar o planejamento? Em muitos lugares, em outros países, isso é utilizado. Nós temos, infelizmente, situações, andando pelo interior do país, por exemplo, eu sempre cito a questão fúnebre, que são os cemitérios. Normalmente, escolhem o pior lugar para colocar os cemitérios. Ou colocam no alto do morro, que a erosão come e daqui a pouco a gente está vendo os ossos na pista. Ou colocam nas baixadas e que aí não acontece a decomposição dos corpos como deveria. Isso é um problema de saúde pública também. E a questão das ocupações em áreas de risco, que causam desmoronamentos, também deveria ser acompanhado por uma política de zoneamento, no caso? Exatamente. Isso faz parte daquele conjunto de políticas públicas que a gente pede que sejam respeitadas e acompanhadas. Porque quando você mexe no sistema solo, aparentemente é muito simples cortar um barranco e colocar uma casa. Mas quando você está fazendo isso, você está mexendo com forças que a maioria desconhece. E depois, mais à frente, vão pagar caro por esse desconhecimento. Então, é uma obrigação do órgão público, que tem os técnicos responsáveis e com conhecimento, é mostrar à população como fazer isso direito. E hoje, um debate que está surgindo é sobre a governança dos solos. O que é isso, Daniel? Bom, a governança dos solos diz a ver com essa questão das políticas, dos processos de tomada de decisão, das estratégias para o uso da terra. Essa questão, ela hoje está muito difusa na legislação brasileira. E nós precisamos ter uma voz única, de maneira que possamos trabalhar junto no nível municipal, estadual e federal, buscando a sustentabilidade do nosso solo. Seja ele agrícola, que é o que nos chama a atenção por causa da segurança alimentar, seja também na área urbana, pela questão de escassez ou excesso de água. E como que deve ser feita essa governança do solo? Bom, na realidade, os nossos governantes, eles têm que trabalhar junto com o corpo técnico na busca de soluções na área de legislação que possam dar suporte, então, ao tomador de decisão para que ele realize os trabalhos que tem que realizar de maneira clara, tranquila. Ou seja, na questão do uso do solo, tem que se indicar aonde pode, aonde não pode fazer determinado tipo de manejo ou, quando eu quiser construir um prédio, aonde é que eu posso colocá-lo. Já existe esse tipo de planejamento em alguma cidade, em algum estado brasileiro? Que eu saiba, não. E a população, ela pode participar desse processo? Eu acho que sim, porque, na realidade, é tudo uma questão de educação. Um dos pontos da governança é exatamente aumentar a educação do cidadão, a fim de que ele, tomando conhecimento dos problemas, ele possa cobrar dos seus governantes, já que são todos eleitos pela população, a respeito disso. E como os governos locais podem ser mais efetivos na definição dessas políticas públicas e na implantação? Eles podem ser na medida em que eles buscam os técnicos para resolver, então, esses problemas que nós estamos citando. Escutando os corpos técnicos e científicos que existem, ou no nível federal, ou no nível estadual. E a pesquisa, ela tem como apoiar esse processo, Daniel? Sim, com certeza. Já tem muito material que foi gerado de forma a explicar uma série de acontecimentos, como a questão da seca, do controle da drenagem e assim por diante. Mas, como eu disse, para muitas regiões, principalmente do interior do país, há uma carência de dados muito grande. Dou como exemplo a Amazônia. Todo mundo acreditava que a Amazônia era a região de solos muito pobres. E hoje a gente vai vendo e conhecendo um pouco mais que a área da borda, por exemplo, próxima dos Andes, não é assim. São solos totalmente diferentes. Daniel, como que o solo está relacionado com a nossa saúde? Como andam as pesquisas nessa área? Bom, se a gente imaginar que a maioria dos nossos micro-organismos que causam doenças, eles podem sobreviver no solo, já podemos começar por aí. Então, logo depois de uma chuva, se você tem aquela seca e começa aquela poeira toda a subir, na realidade você está trazendo esses micro-organismos para o teu contato. Você está começando a respirar. Outra fonte também que vem do mau uso, geralmente nas áreas industriais. Você tem passivos ambientais em contaminação do solo, que muitas das vezes, inadvertidamente, ao longo das décadas, vão sendo utilizados para capeamento de estrada ou mesmo até para localização de residências. Então, você traz toda aquela bagagem de contaminantes de volta para a área humana e para o contato humano, contaminando os seres humanos. Então, basicamente, essas são as principais vias de exposição. Essa contaminação dos seres humanos pelos resíduos industriais é via respiração? Ela pode se dar via respiração, via contato também. A gente não pode esquecer que as crianças, de uma maneira geral, na idade mais recente, seis meses, um ano, dois anos, brincam com a terra, mexem com a terra. Na área rural isso é muito comum. E se o solo está contaminado, ela está botando na boca, é uma contaminação direta que está acontecendo. Então, é uma das vias. São 16 vias. E a questão do saneamento, ela também interfere diretamente na qualidade da água e do solo, não é isso? É um assunto muito bem lembrado. A questão do saneamento no nosso país é problemática. A maioria das grandes cidades, por exemplo, não chegam nem a 100% do saneamento. E esse material que é jogado de maneira descontrolada, contamina córregos e contamina o solo também. E é claro que no trato das pessoas, no dia a dia, você tem uma possibilidade de contaminação com esses patógenos muito grandes. É de disseminação de doenças. Então, não é o nosso caso no nosso país, mas nós, em outros países do mundo, nós temos uma série de problemas relacionados com, por exemplo, escorbuto e assim por diante, que, de certa maneira, estão relacionadas ao solo. E no caso dos desmatamentos, eles também implicam em uma perda de qualidade do solo? É, o desmatamento você vai ter uma série de componentes. O primeiro componente é sem a cobertura, o solo fica aberto à gota d'água, à chuva direta. E aí começam todos os processos erosivos. Ao mesmo tempo, você tem aquela questão da ciclagem da matéria orgânica. Você quebra essa questão da matéria orgânica no solo, que é uma das grandes fontes do sequestro desse carbono. Exatamente esse grande vilão que, emitido, aumenta e é tido como um dos grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. Você falou antes sobre essa questão do sequestro do carbono pelo solo. Como isso acontece? O que o carbono tem a ver com a qualidade do solo também? Bom, a questão é basicamente em relação às atividades microbianas do solo. E essa questão da manutenção da matéria orgânica no solo. Então, o carbono que seria emitido na forma da respiração do micro-organismo, na forma da queima do solo, ele é mantido. E como ele é mantido no solo, nas estruturas mesmo da matéria orgânica do solo, se ele não é emitido, fica no solo. Então, ele não compromete a atmosfera e não altera a concentração desses gases que podem gerar esse famoso efeito estufa. E no caso, a gente tem uma forma de medir a qualidade do solo? Tem alguns requisitos que definem que o solo está saudável ou não? Olha, isso é um dos pontos que a maioria dos pesquisadores vem buscando. São esses indicadores. Muito dessa discussão do ano internacional do solo passa por aí. Quais são os indicadores que podem ser usados em nível global para dizer um solo está saudável ou um solo está doente? Então, nós ainda temos um grande caminho com relação a isso. No caso, você tinha falado sobre efeito estufa. O último relatório da ONU trouxe um dado preocupante, né? Que até 2036, a gente vai ter um aumento de temperatura entre 2 a 4 graus. E que para que isso não aconteça, a gente precisará a emissão de carbono dentro dos próximos anos. De que forma que o manejo adequado do solo interfere nessa meta, interfere nessa questão do efeito estufa? Bom, a gente já pode começar com a manutenção da cobertura do solo. Um solo com vegetação é um solo que está mantendo o carbono lá dentro. É a biomassa aérea. Raiz é... Desculpe. É o tronco, as folhas. Isso é uma maneira de estar mantendo o carbono. Então, é a questão de aumentar as áreas florestadas. Outra coisa, o outro ponto tem a ver, por exemplo, com a fixação biológica de nitrogênio. O nitrogênio também, principalmente os óxidos de nitrogênio, tem uma importância muito grande nessa questão das mudanças climáticas como um dos gases de efeito estufa. Então, também, não utilizando ele, a gente está ajudando a diminuir o impacto. Então, no caso, o manejo do solo adequado, ele interfere diretamente nessa meta em relação às mudanças climáticas? Sim. E o programa ABC também tem uma meta relacionada a isso, né? Você pode explicar a relação entre o programa ABC e o manejo do solo? Sim. O programa ABC, ele tem algumas metas que estão relacionadas diretamente ao uso do solo, como o aumento de áreas florestadas, a recuperação de pastagens degradadas, o incentivo ao plantio direto, que é uma forma também de manter e aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo, incentivar a fixação biológica de nitrogênio em leguminosos, mas também em gramíneas, por exemplo, como a cana-de-açúcar. O programa ABC é o programa Agricultura de Baixo Carbono. O quanto ele já está sendo aplicado no Brasil? Já tem resultados desse programa? Na realidade, ele está em andamento e ele é controlado pelo Ministério da Agricultura. Então, existe uma linha de financiamento para os produtores que só comprometem a utilizar essas formas de manejo. Mas, esse é um programa que está em andamento. A gente ainda não tem dados iniciais a respeito disso. No caso, Daniel, a gente falou há pouco sobre a contaminação do solo e também existe uma contaminação pela atividade agrícola. Como que é essa contaminação e qual é a importância dele em relação à saúde das pessoas? Bom, tudo isso é uma questão do mau manejo. Então, nós sabemos que a utilização de pesticidas e fertilizantes, se feitos de maneira controlada e como recomendados tecnicamente, eles não têm problema. Mas, quando você começa a utilizar, assim, uma instrução, então você aí começa a ter problema. Os pesticidas, muitos deles têm, alguns deles, um tempo de vida no solo muito grande. E aí começa aquele problema da ingestão. Tem outros que chegam no solo, se degradam e geram um potencial secundário, ou seja, um segundo produto que é mais tóxico do que o primeiro. Alguns fertilizantes de origem duvidosa, por exemplo, têm dentro dos seus componentes materiais, como escórias siderúrgicas, materiais resíduos industriais, que são extremamente perigosos. Então, apesar de todo o controle, a gente ainda tem a utilização desses tipos de materiais de maneira, assim, sem fiscalização. Nós temos opções de produtos menos poluentes, que contaminem menos para a utilização da agricultura? Sim, temos. Nós temos hoje, por exemplo, o foco que o Ministério da Agricultura dá na questão da agricultura orgânica. Então, para o pequeno produtor, isso é uma realidade. É claro que também o manejo integrado de pragas, que diminui muito a aplicação de pesticidas. Então, nós temos uma série de práticas, a utilização, por exemplo, de fertilizantes que misturem a questão orgânica e mineral, então, os famosos organominerais, que são uma grande saída até para a nossa dependência externa em relação a esses produtos, porque nós produzimos muito pouco. Existem pesquisas, Daniel, para desenvolver produtos que sejam menos tóxicos, que causem menos prejuízos ao meio ambiente? Sim, com certeza. Um dos pontos principais na avaliação de um produto, de um novo produto, é exatamente a possibilidade dele causar algum nível de problema e de toxidez. Então, para um produto desse ser liberado, vários estudos são realizados em campo e por isso é que leva tempo, né? Entre o produto ser formulado, ser testado, estudado e depois ser levado à comunidade. A ideia é que esses fertilizantes menos poluentes, menos tóxicos, consigam substituir de uma forma total, em boa proporção, os produtos hoje que a gente utiliza? Na realidade, como eu disse, os fertilizantes minerais, eles não são tóxicos, desde que usados de maneira adequada. É claro que existem alguns de origem duvidosa, é isso que nós temos de combater. Agora, os fertilizantes com base orgânica, eles também têm uma importância muito grande e têm crescido cada vez mais, principalmente na preocupação da diminuição da dependência nossa. Porque, por exemplo, o nitrogênio gasta muita energia para a gente produzir nitrogênio. A gente gasta também, consome muito fósforo, que é um elemento que existe muito pouco no Brasil. E a maioria dele, mais de 50%, vem do estrangeiro. Então, se a gente conseguir maneiras de utilizar outras formas de fósforo, vai ser muito benéfico para o país. Essa questão da contaminação do solo tem sido uma questão muito debatida, principalmente na Europa atualmente. Por que essa discussão vem agora? Porque eles chegaram à conclusão que boa parte, um grande teor dessas áreas estava já contaminado. Então, estima-se que 10% das áreas de produção do mundo tenham algum problema de contaminação. Mais recentemente, saiu um relatório da China que aponta que 14% da área dele já está contaminado com metais. E metais que têm capacidade de serem passados para a planta, no caso, o arroz. Então, isso é um problema muito sério. Porque você está trazendo todo um risco na segurança alimentar de um país, de uma nação e se ele é um exportador para o mundo inteiro. E nós temos algum problema semelhante a esse no Brasil? Esse tema merece destaque também aqui nas nossas discussões? Ele merece destaque. Nós temos, por exemplo, são poucos os estados que fazem esse controle, mas o mais digno de nota é o estado de São Paulo. Então, através da CETESB, eles fazem o controle das áreas contaminadas do estado. E, infelizmente, a gente vai vendo que esse problema só vem aumentando ao longo do tempo. E são vários os contaminantes, porque a nossa civilização vem inventando novas maneiras de consumo, novas formas de consumo. Então, a cada dia vão surgindo novos contaminantes, principalmente orgânicos. Nesse ano de 2015, que é o ano internacional do solo, Daniel, você acredita que esses debates vão ajudar a minimizar esses problemas que a gente tem no Brasil, tanto nas áreas urbanas como rurais? Eu acho que o grande momento é esse. Ele vai alertar a população e também os nossos dirigentes que esses problemas não podem ser mais mantidos embaixo do tapete. Eles têm que aparecer, a comunidade tem que ser avisada para a gente evitar problemas futuros, como aqueles que nós já estamos vivendo em algumas partes do país. Municípios inteiros contaminados em que a gente tem que dar um jeito para ajudar a população local. Daniel, muito obrigada por sua participação no programa com a gente. Foi um prazer, Juliana. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da IBC na internet os dias e horários da TEPRIS. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e nos encontramos na próxima semana. E aí Legenda por Sônia Ruberti